Eu vi que fui substituído Me senti culpado por não vir voltar atrás Quando vivia arrependido Por brigar contigo Por não ser amiguinho Mas como castigo Você vai me ouvir Com o rádio do carro do seu namorado Inverso, inverso vai lembrar de nós Do nada o seu celular eu invado Com o fone de ouvido Com mim com a minha voz Sonhando comigo, com ele do lado E todo domingo nos verão é falsa Aí o coração lembra desesperado Que teve tudo em suas mãos Puxei minuto no refrão Pra demonstrar a sensação Que tive depois de perder Andei por todos os lugares E todo mundo sabe E apesar dos bestares Ainda escrevo e canto Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Juba Você sabe que eu sou vagabundo da noitada Né meu papo? Já ouvi falar de... Vou dar o papo Eu fui criado na rua Ela em apartamento Vagabundo da noitada Dama cheia de argumentos Eu vivo de um salário Que mal dá para viver A cabeça é vimesada E só faz por merecer Tem dama que só quer um cara agradável Tem Que seja bom de papo Que seja amado É Que faça amor em feito Depois conversa Sim Fica avancinho Senão sempre é grande a pressa É o nosso mundo E a gente é isso aí Se a gente vai perguntar Pode responder Que o mundo tá girando E não tamo nem aí Se sua mãe também falar Manda ela ligar pra mim É o nosso mundo A gente é isso aí A gente vai perguntar Pode responder Que o mundo tá girando E não tamo nem aí Se sua mãe também falar Manda ela ligar Parece tenso demais Não tenho grana Mas só um bom rapaz Assim tô levando a vida Olha sério Que a sua filha é escolhida Pra ser da maior honra Pra ser da minha vida Acorda, tia Sua filha é a preferida É o nosso mundo A gente é isso aí Se sua mãe também falar Manda ela ligar pra mim É o nosso mundo A gente é isso aí Se vai perguntar Pode responder Que o mundo tá girando E não tamo nem aí Se sua mãe também falar Manda ela ligar Eu vou te provar Que o nosso amor Já vem de outras vidas Eu vou te guardar Dentro do coração E latar a saída Eu vou pôr Da toda insegurança Afastar E seu criado Um anel de casal Que linda canção Eu sempre tem Eu sempre tem Conheço teu jeito Do eu Arrestecar Te perder Com outra alguém Mas tive que me acertar Com o passado E deixar tudo bem Nesse tempo Eu me preparei Pra ser eu Você e mais ninguém Eu vou te provar Que o nosso amor Já vem de outras vidas Eu vou te trancar Dentro do coração E latar a saída Eu vou pôr Pra toda insegurança Afastar E seu dedo Um anel de casal Eu vou te provar Que o nosso amor Já vem de outras vidas Eu vou te guardar Dentro do coração E latar a saída Eu vou pôr Pra toda insegurança Afastar E seu dedo Um anel de casal Coisa linda Pata de urso Mas Esse negócio é o seguinte Eu posso te contar Uma história minha De primeiro encontro? Eu vou gostar muito De ouvir já Negão Presta bem atenção Primeiro encontro Sim O que é que tem? Eu já tava na intenção Ela também Meu corpo cheirava a tensão Não tinha quem Dissesse que a gente Não ia além Uma noite gostosa O ventre na mesa O jantar no fogo Ela era sobremesa E o meu sol rolando Era o dinjavão Papo vai Papo vem Deu três da manhã E do raio do pecado Eu já tava acelerado Levemente embriagado Mas altamente safado E ela me fechou Me jogou na cadeira E se coloca A sombra atrás Eu fico Pando a brincadeira E botou Uma batida envolvente Rebolou Gostoso Pra trás e pra frente Mas perdeu totalmente A estrutura Quando apertei Me corte a tua cintura E ela gostou E eu gostei Vamos! E ela gostou E eu gostei É pra pegar É pra pegar Foi no primeiro encontro sim O que é que tem? Foi no primeiro encontro sim O que é que tem? Foi no primeiro encontro sim O que é que tem, hein? Se ela gostou e eu gostei também Se ela gostou e eu gostei também Foi tudo de bom, gostou sim, né? Já vi aí? Fala, primo Tenha fé Sempre Independente de qualquer coisa É isso, meu amor Jamais deixe de acreditar Jamais É a fé que pode Assim Chegou vindo o tempo da guerra e do caos Que estava guardado em seu interior Sofrendo, calado e achando normal No peito a saudade se soma ao rompô Da sua família a bombona é total Ninguém bota fé, é difícil entender Talento notável pro bem, só que o mal O ser que não deixa ninguém perceber Mas não canso de lutar Mesmo sendo difícil sorrir Terapia hoje é seu cantar E levar alegria por onde ele ir Não desistiu de sonhar E como compositor Tenta sarar as feridas causadas da vida Em buscar-te um amor Sempre haverá uma saída E tenha fé Não existe história sofrida Tenha fé Pode alguém te desacreditar Que sim te dará a entender Que você não é forte Mas não deixe a pragueza Que sim te dará a entender Que você não é forte Jamais Essa me emocionou, meu parceiro Abre mão de tudo Como nós dois Nada Era pra sempre E você falou Que nada Foi nada Foi nada Que canção, meu irmão Se eu não me deixe Eu tô cansado de tão brigar Mandar mensagem sem resposta Essa é a missa Que não vai voltar Ao menos me ligar De volta Eu tava com os meus pés no chão Você bagunçou meu coração Foi feito chuva de verão Me deixou de cara Com a ilusão Eu te entreguei todo o meu amor Pra nada Ajuda meu amor Abre mão de tudo Por mais dois Pra nada Era pra sempre E você falou Que nada Foi nada Foi nada Eu te entreguei todo o meu amor Pra nada Abre mão de tudo Por nós dois Pra nada Era pra sempre E você falou Que nada Foi nada Foi nada Muito obrigado Que honra, Jeffinho Muito obrigado Que isso, meu amigo Sucesso Que luz na caminhada de vocês Tamo junto Valeu, Nova Metrô Valeu, Junior Belo Tamo junto Vamos lá, Nova Metrô Vamos lá, Nova Metrô